Ah, vem aí, vale a pena? Vale, mei. Ô, louco, mei. Tamo firme, avalanche. Firme e forte. Ô, Sofrense. Olha isso, bateram tudo de novo, cara. Mas pelo menos, né? Tamo firme aí. Essas batidas aqui que deixam o cara estranho, né? Fui estopado aqui em... Gutenberg. Fui estopado aqui, cara. Fui estopado. Meu estopo tava 79, mei. Pegou o estopo do Mister, cara. Adivinha o que eu fiz? Comprei de novo, mei. Fiz o trade da vingança, mei. O velho, o Fibre se arrebina, né? Comprei de novo, mei. Comprei. Comprei e fiz o trade da vingança. Comprei a 86, se não me falha a memória. E tô comprado. Sofrense. E vamos lá pra cima, devagarzinho. Tique a ticket. Tique a ticket. Tá, vem. Tique a ticket. Pra pegar a retração. Esquece seu mercado deprimido. Pega aqui o corpito. Vai lá, faz a projeção. Olha lá onde vamos. 114. Saudade de 114. E aí, vamos lá. 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 E aí